Quando você ouve falar sobre o céu, você consegue imaginar que Deus o criou para você? A Bíblia conta que Deus fez o homem e a mulher para viverem em plena comunhão com Ele. Mas um dia, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e o pecado entrou no mundo, causando a morte física e espiritual. A partir disso, todo ser humano já nasce contaminado com o pecado e, por isso, não pode ter acesso a Deus, pois Ele é santo. Mas a Bíblia também nos dá uma ótima notícia ao afirmar que Deus nos amou tanto que Ele não aceitou que vivêssemos longe dEle para sempre. Veja o que está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus à terra com o propósito de morrer na cruz pelos nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Então Cristo viveu entre nós, passou pelas mesmas lutas e tentações, mas não pecou. E quando todos achavam que a morte o tinha derrotado, Deus o ressuscitou e fez dele o único meio de salvação. Por isso, se você quer morar no céu, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Como eu disse, desde que o pecado entrou no mundo, a terra foi contaminada e por isso Jesus foi nos preparar uma nova morada. Aqui tudo é passageiro e por isso não podemos viver de forma inconsequente, como se nunca fôssemos morrer. A vida é uma só e existe uma eternidade nos esperando. Por isso, devemos escolher onde viveremos todo esse tempo, no céu ou no inferno. A escolha é de cada um de nós. Se você parar de respirar hoje, você tem certeza de que irá para o céu? Se não, você pode ter essa certeza agora mesmo. Creia que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para te dar a salvação. Só assim você estará livre do inferno. A salvação é um presente gratuito de Deus, pois você nunca poderá morar no céu através de suas boas obras, mas somente pela sua fé. Veja o que a Bíblia diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou e quer que Ele guie a sua vida a partir de hoje, faça essa oração junto comigo. Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço que sou pecador e peço que me perdoe. Obrigado por morrer na cruz em meu lugar. Eu creio que Tu és o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos e que está vivo hoje. Por isso, eu abro o meu coração e Te recebo como o meu único Senhor e Salvador. Obrigado por me perdoar e me dar a vida eterna. A partir de hoje, eu quero que dirija a minha vida e faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus, amém. Se você orou com sinceridade, a Bíblia diz que você nasceu de novo espiritualmente e agora se tornou filho de Deus. Agora, para aprofundar essa relação, você deve ler a Bíblia para conhecer melhor a Jesus, contar às outras pessoas a respeito dEle, buscar a Deus em oração todos os dias, ter comunhão com outros cristãos e dar um bom testemunho da sua mudança de vida. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe. .